No início da preparação era 30, depois aumentou pra 40. Caraca, o cara se apegou ao tênis. Não, e o magrão ficou me gastando, ele não entende. Foi o meu primeiro pote de ue, viado. Eu não queria ser psiquiturista, eu gostava, eu achava maneiro. Quando eu desci do palco e eu vi as fotos, eu falei, nossa. Fala aí rapaziada, beleza do canal da Integral Médica, começando o videão aqui e dessa vez a gente veio fazer uma visita para o nosso influenciador Ganlei, um moleque que é fenômeno na internet e está parando tudo, principalmente pela sua mentalidade old school. O moleque, velho, treina igual um cavalo e come igual um cavalo e come igual um boi. O Ganlei, ele chegou na Integral, ele tinha 7 mil seguidores apenas no Instagram, certo? Eu até achei que ele era de uma marca concorrente, eu falei, ô Ganlei, beleza, você é de alguma marca? Ele falou que não tinha marca. Falei, cara, você poderia vir aqui no CT algum dia? Ele falou, você quer que eu vou amanhã? Irmão, para você ver que o cara não perde oportunidade, né? Ele no dia seguinte já foi no CT e passou o dia inteiro no CT, fez sua dieta, ele estava na preparação, entendeu? Então você já pode perceber que o moleque é sangue no olho, né? E o Ganlei, ele veio em uma crescente muito rápida, atualmente ele, se eu não me engano, ele está com 180 mil seguidores, ele está crescendo muito rápido e agora ele fez até um, ele vai ser um atleta do Jorlan Vieira, mano. Ele vai ser um atleta, é isso, ele vai ser um atleta de base do Jorlan Vieira. Então a gente já pode perceber ali pela forma que o Jorlan Vieira, ele não aceita qualquer moleque, né? Então dá para a gente perceber que o moleque é sangue no olho e eu tenho certeza que ele vai ser um sucesso aqui no canal da Integral. Se você está curtindo essa saga do Magrão, do Ganlei aqui no canal, já deixa um comentário aí, beleza? Ganlei, Magrão, comenta aí, Ganlei, comenta Magrão aí que a gente vai trazer muito conteúdo. A Integral está abraçando aí nossa ideia, a gente está vindo aqui, a gente veio para o Rio de Janeiro, velho. A gente está no Rio de Janeiro. Olha lá, lá a pontinha, lá a pontinha. É o Cristo Redentor. Aqui, ó, essa pontinha aqui, ó, é o Cristo Redentor, família. Top demais, cara, top demais. Obrigado, Integral Médica. E vamos lá visitar o Ganlei? Bora. Bora? É isso aí. Lembrando, pessoal, se você quiser garantir suplementos de qualidade da Integral Médica, vai lá no site, tá bom? E use o cupom Magrão que você vai ganhar 15% de desconto e frete grátis acima de R$100. Não percam, não percam por nada, tá? As promoções que estão rolando lá, que é 100% garantido qualidade da Integral. Morou? Então, eu fazia uma hora em jejum. Então, qual que é a parada? Eu acordava, vinha para cá, variava de acordo com a fase da preparação também. Então, calma aí, para não atrapalhar o... Então, tipo assim, no início da preparação era 30, depois aumentou para 40 e eu fazia meia hora de escada pós-treino. Então, eu ficava aqui, ó, com escoroa, mano, só fazendo cooperzinho, filho. Tipo assim, a maioria das vezes, ou eu botava algum bagulho para escutar um podcast. No início da preparação, eu botava muito coisa de musculação. Então, podcast de musculação, tudo relacionado com a musculação. Só que no final ali, que era muito tempo, eu aproveitava para estudar, tá ligado? Então, eu jogava... Pô, eu gosto muito de filosofia, mano. Botava um podcast assim de filosofia, mano. Botava audiobook. Mano, aquele... Tá ligado? Sapiens. Sei. Mano, eu ouvi tudo na preparação, mano. Botava aqui, ó. E tipo assim, o cardio era a parte mais fácil. Então, era a parte que eu tirava ali mais para aproveitar mesmo. Eu aproveitava o cardio. Ah, conta aquela história lá, irmão, que você... Pegaram você pulando corda de madrugada lá no seu prédio? É, é. Tipo assim, os cardios, eles sempre eram no mesmo horário, né? Então, tipo, eu fazia logo quando acordava, que era ali 7 horas da manhã, 7, 8 horas da manhã. E fazia depois do treino. Que era ali 2 horas da tarde. Dependia também do tempo de treino. Mas teve um dia que eu tive uma rotina ali um pouco mais diferente. Faltou fazer meia hora de cardio. Eu falei, o quê? Vou pular corda na rua, filho. Ô, na rua não. Vou pular corda na garagem. Cheguei na garagem, mano. Pulei, pulei, pulei. Aí vem, tipo, o cara saindo do rolê, que era uma sexta-feira. Caralho, mano. Você que tá falando corda aí? Ué, mano. É isso. Irmão, eu percebi lá, mano, que você tem um boot, né? Eu já até gravei isso no meu canal. Você tem um boot, mano, que ele tá muito desgastado. E você já tinha falado que aquele boot ali é de tanto você ter feito cardio aqui. É isso. É porque se vocês forem ver, tipo, aqui eu não fazia cardio aqui. Eu fazia pra lá. Mas lá, mano, como é muita pedra, tipo, paralelopípedo, o bagulho vai rasgando. E a gente fazia panturrilha também, pular corda. Aí o bagulho foi desgastando. Só que, porra, mano, eu gosto muito dele, tá ligado? E eu... E o apego. Não, mano. Eu lembro, porque eu lembro, mano, sempre que eu ia botar o tênis pra... Eu botava assim o tênis, eu falava, caralho, base. Que base é o meu time, né? Assim, porra, mano, mais um kart. Não, mano, falta pouco, não sei o que. Sei lá, mano. Eu gosto porque se apegou. Tipo, não é só um tênis, é uma história com o tênis, né? É, 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 é. Caraca, o cara se apegou ao tênis. Não, e o magrão fica me gastando aí, não entende. Só que certeza, certeza que alguém... Sempre tem alguém que tenha apego em alguma coisa, mano. O meu apoio é o tênis. Irmão, você tem que fazer um quadro com esse tênis, irmão. Você tem que fazer um quadro com esse tênis, tá ligado? Pendurar o tênis lá. Mas agora já tá perigoso, já, mano. Porque, tipo, eu fui depois de fazer cardio com ele, entrou um vidro, tá ligado? E me cortou. É? Porque já tá aberto. Tá aposentando já, e tipo assim, eu já perdi três meses por causa disso. Tá virando prejuízo esse tênis aí já, hein, mano. Cadê? Vamos lá na sua casa lá mostrar esse tênis. Aí, ó. E aqui tem a preciosa. Quando tem algum feriado, alguma parada assim. Caraca, o cara tem. Você tem aí, ó. Mano, qual foi a parada? Esse aqui é de crossfit, né? É, então. Essas aqui, essas duas são de academia convencional. O meu primo, ele tinha uma academia. Aí, quando se desfez, ele me deu várias paradas. Me deu isso. Me deu caneleira. Aí, tem umas barras olímpicas. Tem uma barra olímpica que tá lá. E isso aqui, mano. Eu comprei de um fabricante que, tipo, veio meio errado, tá ligado? Tipo, o peso é um pouco diferente. Então, ele vendeu baratão essa parada. Eu consegui, tipo, de um amigo também que era da academia. Aí, tem também uns halterzinhos aqui. E, mano, o macete tem. Geralmente pergunta. Macete, você sempre vai ter alguém? Tipo assim, aqui no Rio é muito comum. O pai de alguém, mano, tem uns pisos assim na encostada, encostada. Aí, tu chega e fala assim, pô, mano, faz por quanto isso aí? Aí, a pessoa fala, mano. Vai fazendo rolo, né? Vai fazendo rolo. Aí, tem umas anilhazinhas dessas. Tem um banquinho ali de supino. Que eu peguei do mesmo cara que me vendeu as anilhas. Aqui, ó. Ah, então, mano, você, tipo, consegue desenrolar aqui, papo? É, mano. Eu já fiz uns treinos aqui na preparação. Tipo, principalmente ali quando é feriado, que a academia não abre. Que, ó, tinha eu mostrar os... É, mano, o moleque consegue mandar o treinão em casa aqui, hein? Tipo, meu primo... Essa olímpica aí é braba, né? É, mano, fechou, ele me deu essa parada. Aí, essa aqui peça 10 quilos, essa 20. Já chega aí, licença aqui, meu nobre. Mano, eu percebi que você já tá na refeição aqui. Mano, qual que é a parada? Tipo, assim, como eu tô numa visão bolada, nem sempre, tipo, a refeição consegue inteira. Aí eu fico reaproveitando. Então, tipo, assim, tava comendo, não consegui comer tudo. Aí na próxima eu já vou, tipo, botar a refeição mais essa e comer, tá ligado? Certo. Porque é, tipo, pra dar uma descida, né? Mas, paizão, tipo, você não tá contando, tipo, nenhum macro. Paizão, ou se você... Ou caloria. Você tá contando caloria? Mano. As suas refeições agora no seu off? Tipo, assim, eu como tudo, tá ligado? Eu só... Tá bom? Tá bom, tá bom pra caramba. Tipo, assim... É que aqui o pessoal é frenético do cara. Tá, eu gosto sim, gosto sim, Renato. Pai pra aí, irmão, vou ficar maluco, mano. Mano, eu não tô contando caloria certinho no off, não. Por quê, mano? É até um tempo pra dar uma... Tipo, assim, ficar de boa na cabeça, tá ligado? Porque preparação, mano, como sou eu que faço sozinho, mano, é 100% tipo... Arroz, frango, arroz, frango. Então, tipo, eu como de tudo... Agora é o momento de você, tipo, comer bastante e não ficar em pressão de ser 100g de tal coisa. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. O prato. Tipo, arroz... Ô, tá bem, tá bem. Arroz, feijão. Aí, tipo, esse frango aqui eu fiz na airfryer, tá ligado? Porque, tipo, fritura eu bato neurose de comer no off. Fritura e açúcar. E batata inglesa, mano. E aí eu só boto, tipo, eu peso, tanto que minha balança tá ali, só que eu não boto em aplicativo, não boto em nada. Então, tipo, eu fico, em média, entre 4 a 6 mil, assim. 3 a 6 mil, na real. E praticamente limpo, né? É, limpo, limpo. Caralho. E, negão, eu já vi aqui que você tá com a 0,1 aqui, né? Ah! Ah, coisa louca. Mão, esse Whey aqui é maravilhoso. Na verdade, todos os suplementos aqui da Integral é maravilhoso. Mas eu queria saber, você tá tomando um suplemento? Tô, paizão. Tô, tipo assim. E aqui em casa? É que minha avó não tá aqui, mas minha avó também tá tomando creatina. Meu tio tomo carnibol, tá ligado? Porque, escuto, o Whey, nele dá bolinha. Sim. Aí ele toma o carnibol, aí eu tomo esses Whey também aí, mas, pô, a maioria dos suplementos tá lá no quarto. Chega aí, chega aí, chega aí. Eu moro com o meu tio, com a minha mãe e com a minha avó. Minha avó não tá aqui, né? Meu tio, tinha só dar um licença. Licença. E aí, tudo bem? Beleza? Um prazer. Do Camagão. Isso, tudo bem? A gente tá gravando aqui pro canal aqui. O tio do Gany ali. Estudando pra concurso, dá um salve ali, mãe. Oi, prazer, tudo bem? Olá, tudo bom? Tá estudando pra concurso. Esse aluno, porra, é uma coisa boa, né? Tá sem suplemento, hein, mano? Ah, aqui, ó, calma aí. Essa história é maneira, nem tava... Mano, esse aqui é o meu cofrinho que eu tenho desde... Caralho! Foi o meu primeiro pote de Whey, viado. Aí, tipo, esse cofrinho eu tenho ele desde 2018. Porque na época da luta eu tô... Tipo, eu comprei um pote de Whey. E aí, mano, tem... Eu tô enchendo ele aí, filho. Até hoje. Pra vocês verem, mano. Eu comprava integral. Ah, e essas barrinhas aqui, mano, eu também me amarrava. Sempre que eu passava em farmácia, assim, sei lá. Os caras, depois da praia, iam comer alguma coisa. Eu ia lá... E farmácia acha mesmo, né? Farmácia, você acha... Mano, até inconveniência, irmão. Então, Gany, a gente chegou aqui pra... A gente conhecer um pouco dessa história, certo? Pra gente conhecer aqui, sua residência. Um pouco da sua rotina, você falar um pouco da sua rotina. Falar dos troféus aqui, ó. Que eu tô vendo aqui que você já participou. Você já é um fisiculturista aí, né? Aspirante. 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 E também, a gente queria saber um pouco, antes de você entrar no esporte, eu já te conheço. Você já foi jogador de Pokémon. O cara já foi jogador de Pokémon, já foi lá pros Estados Unidos. Já foi da luta, certo? E agora tá ingressando aí, metendo macho no esporte. A gente queria saber um pouco dessa... Ó, pega a visão. Parece até que armado, né? Mas, tipo, aqui, caralho, tá tudo bagunçado. Macho, mano, tá cheio de troféu aqui, mano. Tá um pouco dos troféus aí, tipo... Como toda criança, né? Tipo, toda criança que se frustra, eu já tentei ali um pouquinho no futebol. É, tá ligado? Tentei ali o futebol. Aqui foram as minhas graduações na luta, tipo, faixa azul de jiu-jitsu. É... Aqui, ó. Cadê a ponta azul? É, aqui, ó. Ponta azul clara de Muay Thai. É, umas medalhinhas. Aí, tipo assim, o que o Magrão falou foi o seguinte. Quando eu era menorzinho, mano, eu jogava aquele Pokémon de carta. Só que qual que é a parada? Tipo assim... Acabou que a parada foi se tornando um pouco mais profissional. E eu fui, tipo, conseguindo colocação e tal. E tinham federações. Até que chegou uma hora que eu consegui ir com tudo pago. Porque eu era top 8 da América Latina pros Estados Unidos. Por causa das cartinhas. Então, pega a visão. Ó, esse aqui... Foi o regional que eu ganhei aqui no Rio de Janeiro. Tipo assim... 2018. Você tem o seu deck, certo? O cara vai ter o deck dele. Você vai jogar três partidas. E aí, qual que é o objetivo? É que vai ficar muito... Complexo. É, muito vago pra vocês que nunca viram uma partida. Mas, tipo... Tem três formas de ganhar. Enfim, é um jogo de estratégia. Tá ligado? Só que, tipo... Eu comecei criancinha. Eu comecei quando eu tinha meus 12 anos. Só que, mano... Eu sempre gostei muito dessa parada de competição. De, mano... Eu queria ser o melhor. Aí, o que eu já fui buscar? Eu já fui buscar a liga que tinha aqui na Tijuca. Aí, eu vi que tinha uma liga aqui perto de casa. Eu comecei a ir. Aí, eu fui vendo o deck. Aí, eu comecei a pesquisar na internet. Não sei o que. Não sei o que. Não sei o que lá. O bagulho foi dando certo. Aí, eu fui pra um regional, mano. Eu perdi os meus quatro primeiros regionais que eu fui. Tá ligado? Eu, tipo... Perdi de não conseguir colocação. Sim. Aí, eu já tava meio frustrado, assim. Aí, quando eu tinha meus 13 anos... Eu falei... Tipo... Eu já tinha uns seis meses que não tava ganhando nada. Eu falei... Mano, eu vou no último. E, eu viajei, mano. Aí, tipo... Saiu... Tipo... Quem pagou foi minha vó, mano. A gente foi lá pra Salvador. Eu falei... Mano, é tudo ou nada. Aí, eu fui. Aí, eu consegui pegar esse segundo lugar de, tipo... 60 pessoas e tal. E tinha premiação em dinheiro. Tá ligado? Caraca, você ganhou um dinheiro ainda, mano. 2016? Viado. Tipo assim... Nessa época, mano... Eu... O último campeonato que foi o Mundial eu tinha 15. Mas, eu comecei com 12. Por exemplo... Esse celular aqui não. Mas, o antes desse... Eu comprei com o dinheiro do Pokémon, viado. Caraca, mano. Então, tipo... Pra você ver que o Ganeja tem esse espírito competitivo já, né? Desde as cartas. Aí, tipo... A luta eu também sempre fui. Desde os 12 anos. Eu fazia Muay Thai. Só que, quando eu realmente virei a chave de ser... O lutador foi justamente com 15. É porque, querendo ou não, mano... As cartinhas... Eu só jogava final de semana. Não era um bagulho pró. Agora... Luta eu já cheguei a treinar, tipo... Seis horas no dia. Eu saía da escola. Aí, estudava. Aí, quando dava quatro horas da tarde. Eu tinha que fazer, tipo... Aula de Muay Thai, Boxe. Aí, depois tinha o Wrestling, às vezes. Jiu-Jitsu. E eu saía de lá 10 horas. Mas, porra, você se garante não, né? Ah, mano... Tipo assim... Quem luta de verdade sabe que não briga, mano. É, não usa pra brigar, né? E, tipo assim... Fica até ruim na vida, já imaginou? Tu tá assim, porra... Vai... Não... Não... Aí, por exemplo, aqui no Rio. Supão. Tu vai dar um soco em alguém e o cara apaga. No dia seguinte, tu não sabe se vai ter mais cinco malucos com ele querendo, porra... Pegar tua visão. Já amassar. É, exatamente. Então, mano, sempre fui tranquilão. Então, teve uma época antes, né? Que foi 2018, que eu treinei seis meses. Minha mãe deixava eu treinar três vezes na semana só. Então, eu nem conto. Foi, sei lá... Cinco meses de treino, assim, só por ir. Aí, eu continuei na luta até 2020. Só que 2020, as academias todas pararam, tá ligado? Porque, tipo assim... Não podia ter contato e tal. Na pandemia. E aí, o que aconteceu? Eu coincidio com 2019, o meu treinador de boxe ir treinar a seleção baiana. Então, ele foi lá pra Bahia e ele falou que não ia poder mais me treinar. Então, mano, do final de 2019 até o início de 2020, até bater a pandemia, eu descaralhei, mano, que eu surtei. Aí, eu comecei a sair, beber. Tipo assim, mano, fui curtir a vida, né? Sim, sim, sim. Daquela forma. Eu tava também adolescentezão e tal, não sei o que. Todo mundo tem essa frasezinha aí. Aí, mano, eu cheguei na pandemia, tava com aquele bucho escroto, tá ligado? É aquele vídeo lendário que você coloca lá, direto, né? Que você tá, tipo, falso magro lá. E aí, o que eu fiz? Eu raspei a cabeça na zero e tal. Foi assim, mano, vou ficar 15 dias no foco? Tipo assim, só pra tirar essa retenção, quando for, eu volto pra luta, vai dar, pum. Voltar, tipo, porque eu fui fazer sombra, mano, eu tava lento. Aí, comecei, 15 dias, no final foram um mês, três meses. E aí, eu fui me interessando. E me interessando, tipo assim, querendo ou não, não tinha nada pra fazer. Só online, tipo, eu realmente assistia, tá ligado? Mas aí, tipo, o resto do dia não tinha nada pra fazer. Mano, treinando, treinando, treinando. E aí, eu comecei a assistir vídeos de fisiculturismo antigo. Eu não sei exatamente como veio. Mas, mano, quando eu vi aquelas competições da década de 80, 70, mano. Os caras, mano, o Arnold, assim, tá ligado? 7'4, em Madrid. Mano, eu me apaixonei naquela parada, mano. Eu me apaixonei. E aí, é muito engraçado que normalmente a galera conhece os influenciadores pra depois conhecer os atletas. É, depois conhecer o... Depois se aprofundar no old school, né? Pra tu ter ideia, a primeira parada que eu vi, assim, de, realmente, de maromba brasileira foi o Batalha dos 80. Caraca, do Jornal. Exatamente. Aí, tudo faz sentido agora porque ele ia ser o maior ídolo, né? Exato. Aí, eu comecei, tipo assim, a ver a galera mais influenciadora ali. Mano, e a parada é que eu sempre acreditei em trabalho duro, superar talento, genético, desde a época da luta. E eu vi muito isso no bagulho dele. E eu via que, realmente, mano, era um cara normal que fazia tudo e tal. Eu falei, mano, tipo, não sei, mano, só bateu, tá ligado? A parada. E aí, eu fui vendo, mano, e cada vez mais me interessando por isso, até que minha mãe me deu um ultimato de, tipo assim, porque na época eu ainda era, não queria ser psiculturista, eu gostava, achava maneiro, mas o meu pai do meu era luta. Aí, quando acabou a pandemia, eu tava no terceiro ano do vestibular, que eu ia prestar, prestei pra UFRJ, graças a Deus, hoje eu tô. Sim. Fazendo educação física, minha mãe falou o seguinte, ela sempre me cobrou muito estudo, muito, muito, muito. Ela falou, Gabriel, ou você continua na luta, certo? Então, tipo, você pode ir lá quatro vezes em uma semana, lutar, ou então você fica na academia. Só que eu já tinha pego um shapezinho, já tava gostando, eu falei assim, cara, vou segurar na luta um ano, até porque a carreira de um lutador é gigantesca. Eu falei, quando acabar isso tudo, eu volto a lutar, vou passar no vestibular, se Deus quiser, volto a lutar. Aí, acabou, enfim, eu passei no vestibular, quando eu fui fazer o meu primeira, minha primeira aula pra voltar pro jiu-jitsu, eu rompi o ligamento do dedinho, tá ligado? Do pé. Pegou uma lesão. Aí, eu falei assim, mano, isso aí é sinal, mano. Aí você já foi direto na academia. Aí, eu falei, mano, meu lugar é academia, meu lugar é treino, aí eu fui postando conteúdo informativo, aí daqui a pouco, tipo, eu sempre treinei mais nessa pegada old school, de, mano, de, sei lá, mano, eu assisto um DVD do Jay, aí eu falo, caralho, hoje meu treino é o treino do Jay. Treino do Jay. Aí, eu sempre fui nessa pegada, mano, eu acho que a galera foi se identificando, tipo, nem eu sei, na real, mano. Só fui postando. É, você só foi fazendo trampo, sendo você, e deu certo, mano. Isso é o mais legal hoje em dia, né? Tá quanto de braço, né? 44. Sim, essa parada de tamanho de braço, não quer dizer nada, porque eu competi com 40, mano, tá ligado? Então, é um braço pequeno, assim, porque a galera distorceu muito, às vezes, do praticante convencional, que, pô, graças a Deus, hoje eu tenho todas as condições favoráveis pra poder, mano, treinar, tipo, meu trabalho, gente, lógico, tem a minha faculdade, mas meu trabalho é internet. Então, pra mim, é, e eu competi com 40 de braço, e o físico tava muito mais harmonioso do que tá hoje, tipo, lógico, agora no off, mano, muito daqui é músculo, mas também, tipo, vem água, tá ligado? Eu não tô com aquela pele que eu tava na competição, então, mano, é o conjunto, não é o braço. Ó o braço de ferro, os caras, os caras é competitivo pra caraca. Mano, qualquer coisa que eu faço, mano, eu quero... Ser o melhor, né? Mano, mas então, não é nem o melhor, mano, eu gosto de troféu, mano. Sei lá, eu tenho uma pira muito doida pra troféu. Pois não, e os troféus aí? Esses troféus aí? Então. Explica pra nós aí. Total, você tem dois troféus. Isso. Qual foi a parada aqui? Eu competi no final do ano na Champion, que é um campeonato, pra quem conhece a Braff, é o campeonato que cediu o Mister Rio, e o Champion é o campeonato mais importante dessa federação. Por quê? É o único campeonato que dá dinheiro, pra quem é overall, e é, tipo, os campeões de todos os outros torneios do ano vão competir lá. Eu competi na Body Shape, que é basicamente ali uma Mens Physique de Sunga, é uma categoria que não é convencional NPC, e eu peguei top 2 na Junior, tinha bastante atleta, mas tinha mais atleta na Senior, então, tipo, peguei top 2 na Junior, top 2 na Senior, tinha muita gente, porque era, como eu te falei, esse campeonato mais importante. E peguei top 4 no Combat, que é basicamente um overall ali, tipo, são todas as alturas de todos, todos, tudo, enfim, vai todo mundo ali brigar e se degladear. Aí eu peguei o top 4, e aí é isso aí, mano. Foi, eu, mano, eu deixo aqui, tipo, eu fiquei muito feliz, porque quando eu desci do palco e eu vi as fotos, eu falei, nossa, crazy, tá ligado? Tava, tava sinistro, velho. Aí eu falei, mano, top 2, é amargurado? É amargurado. Então, eu subi um ano antes nesse mesmo... Ah, boa história, verdade, tu me lembrou. Esse aqui foi quarto lugar, mano, pra vocês terem uma ideia. Eu, naquela empolgação de fisiculturismo, no ano anterior, falei, não, vou competir, mano. Falei, e tipo, sempre sem coach, sem nada, mano. Falei, vou competir. Montei minha dieta, fiz minhas paradas, só que fiz oito semanas só. Aí eu subi, mano, sem experiência, e aí a parada da soberba. Tipo assim, eu olhava, eu tinha visto o campeonato anterior, eu vi os caras, eu falei assim, pô, tenho condição, tal, não sei o que. Aí o que eu fiz? Não treinei pose. Cheguei lá, tipo, as poses não eram poses de classic e tal. Posei tudo errado, não me preocupei com tinta, subi opaco, tá ligado? Subi posando mal. Achava que tava no melhor condicionamento e não tava. E aí eu peguei top 4 na junior, na senior, eu, tipo, nem fui classificado. Aí eu falei assim, pô, mano, ano que vem, eu vou nesse mesmo campeonato, que era a mesma data, dia 3 de dezembro. Falei, mano, vou no mesmo campeonato e vou pelo menos ali pegar, tipo, uma medalhinha, um troféuzinho, que era de terceiro lugar. E aí, mano, nesse outro campeonato eu posava todo dia, tipo, 20 minutos pós-treino, fiz dieta 15 semanas. Tipo assim, na outra eu não tinha errado, tá? Tipo, também, mano, 8 semanas, na outra eu fui assim, tipo, foi arroz e frango 8 semanas, eu não tinha feito nada. Não tinha nada, foi tipo, totalmente, tipo, eram 5 refeições de arroz e frango. Aí quando o peso não descia, eu só abaixava o arroz. Nessa outra eu já, tipo, fiz outras estratégias, já tinha estudado mais, melhorei a finalização. E aí, é isso, tipo, muito feliz, mas não satisfeito, tá ligado? Ô, Garnay, a gente também veio aqui, a gente tá te estimando aqui pra você passar uma temporada lá em São Paulo, cara. Eu sei que aqui o teu conforto, sua casa aconchegante, você já tem aqui o seu parceiro de treino, Luiz. Eu sei que aqui, você já tem sua rotina, tá tudo perfeito aqui, dá pra gente perceber. Mas a gente, mano, a gente quer fazer uma missão pra você, cara, de colar lá em São Paulo, passar uma temporada lá, meter uns treinando lá no nosso CT. Quem sabe aí a gente gravar alguns conteúdos com o Atleta, com o Cruz. Ó, leg dayzão com o Cruz. Mano, a gente vai te estimar aí, velho, e aí? Mano, te falei aí, pai. Bora, bora? Tô contigo. Vamos? Tô contigo mesmo, juro pra tu, velho. Então, ó, a gente veio fazer uma missão aqui de levar o Garnay pra São Paulo e vai acontecer, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.